Olá pessoal, tudo bem? E aí, você está comigo nesse projeto Cantinho da Leitura? Vocês estão gostando? Começaram a ler? Qual livro você já começou a ler depois que eu postei o primeiro vídeo do Cantinho da Leitura? Mostra para mim, indica aí para mim que eu quero saber o que você está lendo, se você começou. O que você está usando de diferente? Fala para mim, Roberto, olha, essa técnica super funcionou comigo. Mostra para mim, não esqueça de dividir comigo. Gente, eu também quero interagir com vocês e saber o que vocês estão lendo, o que vocês estão gostando, o que vocês indicam. Divida comigo também, eu também quero saber. Continuando ainda com minha primeira dica de leitura, que é o quê? A Bíblia Sagrada. Vocês sabem quantos livros contém na Bíblia? A Bíblia, gente, ela contém 66 livros. Olha que legal, que vai desde Êxodo até Apocalipse. E o que fala cada um desses livros? A gente vai começar com o Antigo Testamento, tá? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é Gênesis. Ele mostra o princípio, Deus criou, como tudo começou. Ele mostra o início de tudo. Gênesis é o começo, é uma paixãozinha. Todo mundo fala que é uma leitura difícil, mas gente, é onde tudo começou. Êxodo, ele faz uma narrativa da criação de Deus. Ele fala sobre o relacionamento de Deus com o homem. Ele fala da promessa de Deus para os seus descendentes. Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo significa saída. Neste livro, você vai encontrar como Deus livrou os israelitas de uma vida de pernura e escravidão no Egito. Deus, ele faz uma aliança com os israelitas, tirando os israelitas do Egito, onde ele deu leis que ordenam e governam as suas vidas. Então, também é um livro muito interessante, é um livro muito gostoso, porque é onde ele tira os israelitas do Egito, é onde ele cumpre as suas promessas que ele vai tirar. Os israelitas, eles vão sair da escravidão. Dá muito para a gente ver como a gente confia na palavra de Deus, para você entender a importância de confiar na palavra de Deus, a importância de você entender o plano e o projeto de Deus para as nossas vidas. O terceiro livro da Bíblia, que está no Antigo Testamento, é Levíticos. Este nome, ele deriva de uma das doze tribos de Israel. Este livro, ele vai, ele mostra muito sobre as leis, a respeito de rituais e cerimônias. É um livro também que eu super indico, ele é muito bom, a leitura tem o seu conteúdo, ele é muito importante. Muita gente gosta muito de ir direto para o Novo Testamento, mas não, gente, a gente tem que dar uma passada assim no Antigo Testamento, porque ele traz informações importantes, principalmente nos nossos dias de hoje, viu? Ele é muito, 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 muito bom. O quarto livro do Antigo Testamento é o Números. O Números é o quarto livro. Números a gente vai mostrar que os israelitas, gente, eles vagaram pelo deserto por 40 anos. Isso mesmo, Deus, ele cumpre o que fala, mas o seu comportamento também vai mostrar quanto tempo vai levar para ele cumprir a promessa na sua vida. Então, isso daqui é muito importante a gente ler o Números. Fala assim, nossa, Deus, eu ouvi uma palavra, eu senti no meu coração que Deus ia me dar um filho, ou Deus ia fazer isso na minha vida. Então, o Números vai mostrar que o seu comportamento vai mostrar o tempo da duração, porque Deus, ele não falha nas suas promessas. Se ele falou para você, ele vai cumprir. Cumpre o que ele diz, e aqui você vai ver que tudo depende do nosso comportamento, de como a gente crê, de como a gente espera, do que é a nossa vida para ele cumprir, para que se cumpra em nossa vida as promessas de Deus. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Moisés, gente, ele pronunciou três discursos despedidas antes de morrer. Esse livro, ele fala muito sobre recapitulação, sobre segunda lei. É muito bom, você não pode perder. Ler também, que ele também é muito importante para os nossos dias, para a nossa vida. Josué é o sexto livro do Antigo Testamento, porque eu devo ler Josué. Josué, ele foi líder dos exércitos israelitas. E nesse livro, você vai encontrar sobre as doze tribos de Israel. É nesse livro que você encontra a divisão das doze tribos de Israel, que dá para você entender. E naquele canal que eu indiquei no vídeo anterior, que é a Aline, Aline em Israel, ela vai mostrar, ela mostra de forma significativa lá sobre as doze tribos de Israel. Então, também é muito legal, vale super a pena você correr no canal dela e ver o que ela mostra. Juízes é o sétimo livro do Antigo Testamento. Os israelistas, gente, eles constantemente desobedeciam as ordens de Deus. Deus, ele vai lá, deixa seu regulamento, ele prova, ele tira os israelitas do deserto, ele tira os israelitas do Egito, ele tira os israelitas 40 anos no deserto, porque mostra... Ali você vai ter todas as histórias mostrando como a desobediência, ele mostra o tempo todo sobre a desobediência e mesmo assim como eles são teimosos, como eles desobedecem a Deus. E nesse livro, Deus, ele constitui o quê? Juízes. Ah, nos dá opressão, porque os israelitas eles precisavam, gente, porque o povo desobediente, você aí também é desobediente como os israelitas? Deus tá aí falando com você, mostrando na sua vida o que você tem que fazer, o que você não tem, você continua desobedecendo? Ai, como o ser humano é desobediente, como Deus é maravilhoso, porque ele tem uma paciência com a gente. Ruth é o oitavo livro. E Ruth, quem não sabe sobre a história de Ruth, né, gente? A história de Ruth é muito legal, que é a sua intimidade com a sua sogra, Noemi, que ela foi casada com o filho de Noemi, e acontece que os filhos de Noemi falecem, ela escolhe estar com o Noemi no seu caminho, e daí vem informações importantes. Por quê? É dessa descendência que vai nascer reis importantes. Ela seguiu, né, a crença da sogra, ela seguiu, ela falou assim, se esse é seu Deus, é ele com quem eu vou andar, é nele com quem eu acredito. Então, é, mostra o quanto Ruth foi, como que a Ruth foi importante para nossas histórias, né? Primeiro Samuel, gente, é o nono livro. Samuel, gente, ele foi um líder em Israel. Segundo Samuel, é o décimo livro. Você vai encontrar relatos sobre o reinado de Davi. Davi, que é filho de quem? Olha como tem toda uma história lá, da Ruth, Noemi. Então, o primeiro rei, gente, é o décimo primeiro livro do Antigo Testamento. Ele vai falar sobre o reinado de Salomão, sobre a morte de Salomão, e o surgimento das duas nações, Israel no norte e Judá no sul. Segundo reis, é o décimo segundo livro do Antigo Testamento. Ali vai mostrar quando Israel foi conquistado pela Síria. Foi 721 a.C. E esses acontecimentos, ele é considerado como um castigo ao povo de Israel pela sua desobediência. Pela desobediência, porque o tempo todo eles desobedeciam. Não criei em outro Deus, senão a mim ele ia lá e fazia imagens de esculturas. Eles nunca seguiam as recomendações de Deus. Deus provava o tempo todo que ele era amor, que ele estava com eles. As primeiras crônicas é o décimo terceiro livro do Antigo Testamento. E este livro, ele se inicia com a genealogia de Adão. Vai até Davi. E depois ele vai contar um pouquinho dos acontecimentos do reinado de Davi. Segunda crônicas, é o décimo quarto livro do Antigo Testamento. Este livro, ele abrange o mesmo período que fala no livro de Segundo Reis. O Reino do Sul e os seus governadores. Isdras, é o décimo quinto livro. Depois de estar cativo em Babilônia, por algumas décadas, o povo de Deus retornou a Jerusalém. E aqui vai mostrar as demonstrações de Edras que ele fez para que o povo seguisse e obedecessem as ordens de Deus. Neemias é o décimo sexto livro do Antigo Testamento. Aqui vai falar sobre a reconstrução da muralha em Jerusalém. E ele também, ele colaborou muito, muito, muito com Neemias para a restauração do povo. Para que o povo cresça ainda mais em Deus. Estarar o fervor religioso do povo. Esther, gente. O décimo sétimo livro. Vai contar a história de uma rainha judia da Pérsia. Denunciou um comprou que estava para destruir seus compatriotas. E ela evitou que todos fossem aniquilados. Então, é um livro muito bom. O décimo sétimo livro da Bíblia. Jó é o décimo oitavo livro do Antigo Testamento. Por que sofrem os inocentes? E diz aí, por que sofrem os inocentes? Leia Jó. Jó, ele vai falar muito sobre este assunto. Salmos. Salmos é o décimo nono livro do Antigo Testamento. É um livro muito gostoso de ler. O pessoal lê bastante. Eles recomendam. Eles compartilham. Isso nas suas redes sociais. Porque é um livro muito gostoso de ler. Salmos é um livro que é uma delícia. São 150 orações contidas em Salmos. Ele abrange todo o campo de emoções humanas. Então, é um livro super gostoso. Que vai desde a alegria até o ódio. Ele é um livro que dá esperança ao desespero. Provérbios é o vigésimo livro do Antigo Testamento. Este é um livro, gente, de máxima sabedoria. Provérbios é um livro delicioso. Ensinamento ético e de senso comum para como se viver uma vida de forma reta. Eclesiastes é o vigésimo primeiro livro na busca pela felicidade e pelo sentido da vida. Esse escritor conhecido como filósofo fazem perguntas que continuam até hoje na sociedade contemporânea. Cântico dos Cânticos ou Cantares é o vigésimo segundo livro do Antigo Testamento. Um livro que fala sobre poema e o êxtase do amor. Simbolicamente aplicado ao amor de Deus. Isaías é o vigésimo terceiro livro do Antigo Testamento. Levou a mensagem do juízo de Deus ao povo. Ele quem anunciou um rei futuro. E ele prometeu uma era de paz e tranquilidade ao povo. Jeremias é o vigésimo quarto livro do Antigo Testamento. Muito antes da destruição de Judá pela Babilônia, Jeremias predisse o justo juízo de Deus. Embora sua mensagem seja muito de destruição, Jeremias também fala da nova aliança com Deus. Lamentações de Jeremias é o vigésimo quinto livro do Antigo Testamento. Este livro registra cinco lamentos pela cidade caída. Então é um livro também rapidinho de ler. Ezequiel é o vigésimo sexto livro do Antigo Testamento. Ezequiel foi uma mensagem dada aos judeus em cativo na Babilônia. Ele usou histórias para falar sobre juízo, sobre esperança, sobre a restauração de Israel. Daniel é o vigésimo sétimo livro da Bíblia. E é, gente, ele se manteve fiel. E olha que ele enfrentou muitas pressões enquanto ele estava cativo em Babilônia. Você vai encontrar muitas visões proféticas de Daniel. O Zéias é o vigésimo oitavo livro do Antigo Testamento. O Zéias fala sobre suas experiências conjugais. Ele era muito dedicado à sua esposa. A esposa de O Zéias, ela era o quê? Infiel. E aqui você vê que o amor de Deus e o amor de Deus pelo povo, ele nunca acaba. Joel, ele é o vigésimo nono livro da Bíblia. Em Joel você vai ver sobre a praga dos gafanhotos. Depois da praga de gafanhotos, Joel tenta convencer o povo para que se arrependa. Amoz é o trigésimo livro do Antigo Testamento. Durante um tempo de prosperidade, este profeta de Judá pregou aos ricos líderes de Israel sobre o juízo de Deus. Insistia em que pensassem nos pobres e oprimidos antes de pensarem em sua própria satisfação. Obadias é o trigésimo primeiro livro da Bíblia. Ele profetizou o juízo sobre Edom em um país vizinho de Israel. Jonas é o trigésimo segundo livro do Antigo Testamento. Jonas, ele não queria pregar para as pessoas de Nínive, que era inimiga do país profeta. Quando finalmente ele levou a palavra de Deus para o povo, os habitantes se arrependeram dos seus pecados. Miquéias é o trigésimo terceiro livro do Antigo Testamento. Ele passava uma mensagem de juízo. Ele passava mensagem de juízo em vez de passar de perdão e restauração. Um notável versículo que mostra o que Deus espera de nós. Miquéias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Naum é o trigésimo quarto livro do Antigo Testamento. Anuncia a destruição do povo de Nívere pela sua crueldade. Abacuque é o trigésimo quinto livro do Antigo Testamento. Aqui a gente vai encontrar um diálogo de Deus com Abacuque sobre a justiça e o sofrimento. Sanfonias é o trigésimo sexto livro do Antigo Testamento. Esse profeta anunciou o dia do Senhor. Mas um remanescente sempre fiel a Deus viria para salvar ou abençoar o mundo inteiro. Ageu é o trigésimo sétimo livro do Antigo Testamento. Depois que o povo voltou do exílio, Ageu demonstrou o povo para que dessem prioridade a Deus. E que reconstruíssem em primeiro lugar o templo. Mesmo antes de reconstruírem suas próprias casas. Zacarias é o trigésimo oitavo livro do Antigo Testamento. Zacarias também queria que o povo reconstruísse o templo muito antes do que suas próprias casas. Assegurando sobre as bênçãos de Deus sobre as suas vidas. As visões de Zacarias ele mostrava sobre um futuro brilhante para o povo. Malaquias é o trigésimo nono livro do Antigo Testamento. Após o retorno do exílio o povo voltou a destruir sua própria vida. Eles voltaram a se descuidar. Descuidar da sua vida, descuidar das promessas, descuidar do que Deus tanto fala. E Malaquias ele voltou a inspirar o povo. Palavras sobre o dia do Senhor. O Antigo Testamento ele possui 39 livros. São 39 livros de histórias, conteúdos importantíssimos. São bênçãos para a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, por favor eu peço para você se inscreva no canal. Curte, comente, compartilha. E desses livros que eu passei para vocês, essas histórias. Qual deles você mais gosta? Qual deles é o seu preferido? Qual você indica que você acha assim? Começa por esse livro que é o melhor. Então deixa aí no comentário e fala para mim. Qual deles é o melhor? Qual deles você gosta mais? Qual deles você já leu? Qual deles você não conseguiu ler? Beijo. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.